Meu Cavalo Tem um gordinho a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gordinho a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gordinho a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu pretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau